Bom dia! Apresento-me. Sou a Vovoneta. Estou a preparar minhas coivinhas. Vou fazer a minha sopinha. Vamos mostrar as coivinhas. Uma coivinha, duas coivinhas e tantas coivinhas. E o que é que vamos fazer com tantas coivinhas? Vamos fazer uma sopinha. Vou ensiná-los o que é que é uma sopinha que em meio de uma paladinha que os quer dizer estejam atentos que a Vovoneta está cá sempre para ensinar. Entretanto, vou com um chapéuzinho de couvinha. Porque acho que fico muito bonitinha de chapéuzinho de couvinha. Assim. Assim. O meu cineasta está a me ensinar. Ah! Chapéuzinho de couvinha. Cinco estrelas. Assim a vejo melhor. Então a Vovoneta vai dizer como se faz a sopinha. Oh! Cabecinha aclinadinha. É assim. Uma panelinha d'água. Seis batatinhas. E uma cenourinha. Oh! Bate-lhe o meu chapéu. Ai! Está quente o chapéuzinho. Olha. Seis batatinhas. Uma cenourinha. Dois tomatinhos. Um pezinho de alface. Umas folhinhas de agrião. Um lapulhinho. Um coração. Ah! Não esqueçam de meter. Um baunaco de carne. Hehe! Barriguinha. Barriguinha caseira. E uma choricinha. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.